E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos pra vocês Mas antes vamos dar aquele recadinho rápido maroto Tá terminando o prazo pra você poder participar da promoção do Top Editoras da Mipo BR Na descrição do vídeo vai estar o link lá pro Ludopedia Onde você vai postar uma foto jogando um jogo da editora E depois eu vou sortear entre essa galera que colocou foto Dois jogos dela Eu ainda não sei ao certo a data do sorteio Mas assim que eu tiver ela fechada eu aviso nas redes sociais do Aftermath E por falar em rede social, nosso Instagram está bombando Rolou uma pesquisa semana passada onde eu coloquei um template Pro pessoal responder sobre designer favorito, ilustrador e um monte de outras coisas E quem é do Rio de Janeiro e participou dessa pesquisa Concorreu a um ingresso pro Diversão Offline Que vai rolar agora dia 22 e 23 de setembro No centro Sul América, no centro do Rio de Janeiro Então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá e procura por Aftermath e BG e segue a gente É bem provável que o próximo sorteio seja por lá também Chega de papos e vamos às perguntas da semana Fabrício, por que você não faz review do RPG Quest? Você só comenta jogos que ganha das editoras? Pra começar, é política do canal só fazer review de jogo que eu jogo E eu nunca joguei RPG Quest, então não tem como eu fazer review dele E amigos meus que já jogaram, muitos falaram que não gostaram do jogo Então pra ser sincero, zero animação pra jogar Mas se eu tiver uma oportunidade, se aparecer uma cópia, a gente joga pra poder fazer um review Sobre falar sobre os jogos que eu só ganho das editoras Ultimamente tem sido assim As editoras tão mandando muitos jogos, eu tô jogando e fazendo review É uma questão de parceria que eu tenho com elas Mas já aconteceu de chegar jogo de editora que eu não gostei e nem falar Tem editora que leva isso numa boa e manda mais jogo pra gente E tem editora que não responde e-mail e não fala mais com Aftermath Mas aqui meu amigo, não vai ter caô Se a gente não gostar, a gente vai falar pra editora que não gostou E que não vai perder tempo fazendo vídeo do jogo Espero ter tirado as suas dúvidas Bom dia Fabrício Bom dia cupad Me ajuda aí Estou com dúvidas entre Terraform e Mars e invasores do Mar do Norte Eu venho de Dungeon Crawlers e Ameritrash Quero entrar nesse mundo dos euros Bem cupad, bem vindo ao mundo euro Que é tão bom quanto o mundo Ameritrash Mas se você quiser começar, eu recomendo pra você Invasores do Mar do Norte Porque ele é um euro mais simples pra você começar a jogar O Terraform e Mars, por ser um card game com muitas cartas Pode não ser uma boa opção de entrada Então se você tá acostumado a jogar com seus amigos Dungeon Crawlers, Ameritrash Onde as regras são mais simples e jogos mais cooperativos Se você já entrar pelo Terraform e Mars É capaz de você assustar a galera e ninguém querer jogar mais ele Então eu recomendo Invasores do Mar do Norte Por ter mais regras simples Ser mais tranquilo de jogar Nunca seja bobo Ele é bem maneiro Mas vai ser melhor pra quem tá começando Beleza, Fabrício? Beleza, no cupad? Sabemos que o seu time é o Vasco E as coisas não tão muito bacanas recentemente Mas qual é a sua escola de samba? A minha escola de samba é o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira Mas a primeira e única vez que eu desfilei na Sapucaí Foi pela Imperatriz Leopoldinense Foi ano passado com o enredo do Xingu Sobre preservar a mata Eu parecia um xamã com peixe na cabeça E sempre recomendo a todo mundo a desfilar pelo menos uma vez na vida Que é muito maneiro E rapaziada, vamos segurar essas perguntas aqui Daqui a pouco vocês vão estar me perguntando qual é o meu perfume preferido 212 da Carolina Herrera 7 de outubro é meu aniversário Pode mandar pra gente Vamos a mais uma pergunta aqui, agora sério Fabrício, por que você fala que os jogos não estão caros? Caro é um termo muito relativo Se você pegar um jogo e fala que ele custa 350 reais Ele é caro Isso aí representa muitas vezes 10% da renda de um pai de família Mas a questão é É só você no seu grupo que compra jogo? Quem mais divide o valor dos jogos com você? Nos grupos que eu participo, todo mundo compra jogo Não tem um cara só que fica comprando e é o dono de todos aqueles produtos maravilhosos Então se eu tenho um grupo de 4 pessoas E a cada 4 meses eu gasto 350 reais pra comprar um jogo Pegue esses 350 e divide por 12 finais de semana Vai dar mais barato de um que um cinema no sábado Então se cada um de um grupo comprar um jogo por mês, cara O valor agregado do jogo é bem baixo Então você tem que tomar cuidado Então por isso que eu digo que os jogos não são caros Mas essa é a minha realidade Se você for aquele cara que tem que ficar comprando jogo Porque senão ninguém joga jogo diferente Acho que chegou a hora de você conversar com seus amigos E falar que eles tem que botar um dinheirinho na mesa aí também Fabrício, qual é a melhor forma de vender jogos que estão encostados? Cara, jogo que não vai pra mesa Eu já deixo separado num cantinho Até porque eu não vou estar acessando eles toda hora Mas pra mim o melhor esquema é botar pra vender no Ludopedia Tanto faz se você vai usar leilão ou preço fechado O esquema é você levar pra lá e botar pra vender Que é sucesso total E ainda dá uma moral pro pessoal do Ludopedia Deixando um dinheirinho lá e ajudando o site ficar melhor Pra terminar Fabrício, que conselhos você daria pra um designer novato Além de jogar muito? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo toda hora Que pra ser um bom designer tem que jogar bastante jogo Isso é óbvio, né? Você tem que conhecer várias mecânicas Várias funcionalidades Pra fazer um jogo bacana Além disso, a minha dica é Leve pra eventos e escute o que as pessoas têm a falar sobre o seu jogo Se você vai pra um evento, levar seu jogo e não quer ouvir ninguém E acha que seu jogo já tá pronto Tu vai quebrar a cara Tem um monte de designer aí, meu irmão Que já tirou onda com o jogo e tal E tá quebrando a cara agora Porque não ouve os outros Lança jogo ruim no mercado E o jogo fica encalhado na estante aí, meu irmão Sem contar os financiamento coletivo Furada que sai aí, meu irmão Que nem financia Então, leva pra evento E ouve o que as pessoas têm pra falar sobre o seu jogo E outra coisa Crie uma versão digital dele no Tabletopia Porque se você for fora do eixo Rio-São Paulo É assim que você vai mostrar o seu jogo pra quem tá nesse eixo Já teve uma galera de fora do eixo que me procurou A gente jogou e eu achei maneiríssimo Então, divulgue seu jogo E ouça o que as pessoas têm a falar sobre ele E ó, seja humilde e anote tudo o que eles falarem Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui Muito obrigado por mandar as perguntas e ajudar a fazer esse programa Tá sendo um sucesso no nosso canal Não se esquece que tá acabando a promoção do Top Editoras da Mipo BR O link tá na descrição Vai lá, posta a foto e participa Já vai se preparando pro diversão offline Que vai acontecer aí dia 22 e 23 de setembro Se inscreve no canal se não é inscrito Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri